Isso é João Gomes Eu duvido você dizer Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece meus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece meus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudiar em music, boy agnó, meu composto moral Bora lá, ateliê da voz Pegada de vaqueiro Vai, 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 vai No burro e doce, bebe Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Tá mexendo o coração Como pode ser gostar de alguém Esse tal alguém, não sei se eu Fico desejando nós Tá mexendo o mapa, tudo só postal, mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembrou Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é Ligada a mim Sempre que estou indo Estou voltando Estou em treca Estou em treca a ponto de estar sempre só Esperando sim Esperando sim Ou nunca mais Esperando sim Ou nunca mais Estou em treca a ponto de estar sempre só Tanta graça Tanta graça lá fora Passa o tempo Tanta graça 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 Olha o piseiro do VF Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esquecer Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Olha o pijero do real Isso é vídeo do Fernandes Ei, bebê Assim não vale Só vale dizer que não me ama Se for olhando na minha cara É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sensual É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria Ter mais tempo sem relógio por perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Oh, oh, oh Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso E olhar no seu olho E falar que acabou na hora Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama Com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso E olhar no seu olho E falar que acabou na hora É só falar, vou falar assim, é bom demais, são nada assim E é que a gente não se amou direito, pra nós dois um amor sensual, é até falta de respeito Eu protesto, eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio pro perto Eu protesto, sei que acabou tá resolvido, mas só aceito despedida se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama com seu corpo em cima do meu Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, não valeu, tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora Não valeu, tem que provar, eu passei no gostoso de olhar no meu olho e falar que acabou na hora A partir de hoje tu não é mais raparinha A partir de hoje tu não é mais raparinha Vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Vou tirar você do cabaré Essa mujer que vai ser minha mulher Vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré Vou tirar você do cabaré É daqui tu não é mais raparinha Vai ser minha mulher É daqui tu não é mais raparinha Vou tirar você do cabaré Londovo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar aiva Tô sofrendo na tarde Cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Luí que é atualizações Pra seu galo de Recife Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar aiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê é pra vaqueira, mano, viu? E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguentou ir Logo eu E jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Comvade Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada E ela não tá lá Pra mim amassar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta A pior parte é na segunda-feira Hoje de quem fala o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudades Não aguentou ir Logo eu E jurei E jurei Te esquecer Pra mim amassar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaqueirada Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueirada Não tem ninguém Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro Deu a grande-feira Deu a grande-feira Isso é João Gomes Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amo, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Armo, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece os problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dá a mão Estude a arena e musica, bora e agnó, meu composto amoral Bora lanta e lida a voz, e tirei uma pegada de raquete Vai, 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 vai Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido dizendo não para, não para Tô gemendo gostoso, brilho e olhando, fedendo, tapar na sua raba E eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido dizendo não para, não para, não para Tô gemendo Eita, bebê! Olha que eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada Esmelhado, dois, dois, suados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Já não existe mais amor, aqui entre nós, como um cristal que se quebrou E não bola depois Pra que viver de ilusão, se não existe amor no coração Pra que viver que estamos bem, melhor separar, me dar o teto sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz? Quem vai querer pra sempre sem ganhar? E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai na boa 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 Já não existe mais amor Aqui é de nós Como um cristal que se criou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão Melhor separar Me dá um tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu Sigo muito amor Esse ano passado É pra tocar no coração Alô meu Ceará Alô meu Campo Sá Tempo bom viu Isso é João Gomes É pra mexer com o coração Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me importam as costas E não alcançam Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora mandinha Estão vindo É o nome de Vogações Gabriel Cedês Vamos juntos misturar Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não dita Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Bora meu amigo E o telefone em Mangueirabá Forra vídeos É pra tocar no coração E o telefone em Mangueirabá Alô meu embaixador Alô Gustavo Lima Aprendi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não Você tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá cheio de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá cheio de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não É É pra dançar a garra ali A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não É A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não É Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete Tá cheio de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o pivete A chama de amor Tá aí A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não É Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não Alô 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 Tô aqui Tô aqui Na sua frente Dei o bagunçado Cheguei com o rô Unem Lindo sol topado Lembrei do rolê do meio do passado Aí você lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando você olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro E esportar soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço bem dele e até lá tudo espero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto, se eu tivesse de modo não pegava não Hoje nós vamos aparecer, hoje vem o sol nascer pra sentir o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem o sol nascer pra sentir o que você quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E volta na pegada, vem morrendo o cigarar Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolo, amendo o sol papado Lembrei do rolê domingo passado Ai, cê lembra bem? Nada é impossível, tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olhar pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer Outro raqueiro quis gostar, sentar o meu Sobre na janela, vem lá Ai, eu penso o tempo inteiro E até mato, dei visível que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça na caminhonete segurada a mão Mas até o radar tirou a foto Um jeito de viver só com amor e fé A gente não gosta pra descer Perdera só, não tem mais o que você quiser Mas inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Oh, 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 oh Na pegada do Raqueiro de Zoré O nome de Guilherme, divulgação Alôzão pra Fábio Som Cadê Nido Caixas Pra aqui em Osasco, Brasil Fábio Som Eu sou o João Gomes Falando de amor Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um céu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim, big ball Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é todo em um céu Esse amor, sempre lhe pertenceu Equipe da B.A. Equipe da B.A. Divulgações Rodrigo, Sirene e Pereira Mandado da Loura, meu irmão Alô, repouba Alô, repouba Peser cariri Escuta aí Alô, repouba Alô, repouba Alô, repouba Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Ai, cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível E eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Então já se dá pra nascer Um maluqueiro Descoce a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço Vai lançar a fumaça Me abraçar no convencível Segurar minha mão Até o radar Tirou a moto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Vai inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Pede o bucar Alô galera do Viu O maior grupo de empresários Do Brasil Vamos jovem Tô aqui na sua frente Meu bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê do único passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Enquanto assim dá pra nascer Um maluqueiro Desporta a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço com a nossa Com a gente abraçar No convencível Segura minha mão Até o radar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé É, 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 é Tá estranha, calada, nunca fala nada Não liga e nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que gritar desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Tá estranha, calada, nunca fala nada Não liga e nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que gritar desse jeito Se eu tenho que te implorar Se eu tenho que te implorar Prepare o coração Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Alô Alô Alô, parceiro Pacheca Alô, Wendel das linhas Se canção pra vocês E os irmãos Em nome de 888 Bex Essa é diferente Esquira Vai dar pegada De um roteiro De diferença Esquira Olha você Não vai bebendo Chamando meu nome De madrugada Não esquece Meu telefone Que feio Que feio E mais feio E é pra mim Que atendo Fico te ouvindo E tua voz Voltando Vai me consumindo E tenho que tomar Uma dose Também Nem vem O outro dia Se desculpa Por mensagem A culpa é da bebida Mas se sabe a nagem E admite Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse porrão Do zero Aquilo Vai chutar E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa Aí que não seja Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo Aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Por mensagem A culpa é da bebida Mais que sacanagem E admite Que a bebida É nossa Desculpa Ouvir esse porrão Do zero Vaqueiro Machuca Ouvir esse porrão E mais se me ligou Não vou aguentar Meu coração Tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa Aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo Aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu E isso é da lagueira O original O original É isso é da lagueira Eita canção Você é mais um Meu parceiro Victor Hernández É mais um que é sucesso Ouvir esse porrão Ainda ontem Se não me esqueceu Como amigo, prometo manter em si Se não for perdido e mais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Faz amor comigo mais uma vez, vai Ainda ontem chorei de saudade, não guardo as lembranças de você Sei que só me restou sua amizade, juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já tenta e não dá Mas como não lembra do lençol bagunçado Do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for perdido e mais, mais, mais uma vez Amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for perdido e mais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for perdido e mais, mais, mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for perdido e mais, mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Em nome de S.S. Rancho Cavalo 4 É pra tocar, cara É pra tocar, cara Mais ou menos assim, ó Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que petróleo não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de gozo e aflição Quando vou se chorar E também a dor de te perder Não nos fez né E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Alô, Jalvani Guedes Eu tô cansado de fingir Que eu te esqueci e te amei demais Pouco a pouco eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar, te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de gozo e aflição Quando você chorou Chorou, chorou Deita bem A dor de te perder Não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Alô, Jalvani Guedes Alô, Jalvani Guedes Essa daqui é um veneno Lembra do passado Baby, esquece Foi você que orde Deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Fácil, simples Basta só querer Sei, vou sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com um amor que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Te pedi Baby, esquece Foi você que orde Deixa, esquece Se eu já tenho um novo amor Fácil, simples Basta só querer Sei, vou sofrer Pois você Pois você já não me quer Te amei Te amei Eu te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com um amor que não tem fim Sofri Meio que eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Por você Te pedi Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Isso é amor Isso é amor Toma uma súmula Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desanar Eu tô nem aí Deixa o povo A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Você vai ser a mulher da minha vida A roupa é sua mala que eu vim pra tirar, você me vê daqui Pode investir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, eu tô nem aí E deixa o povo falar, a partir de hoje eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar A partir de hoje eu vou te derrubar, logo os boné para o Gustavo A partir de hoje eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar A partir de hoje, galera lá de Tua Mandaré, volta pra cima, parou A partir de hoje eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Galera, vou Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada e fui embora Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada e fui embora e deixou os boletos da casa Agora vai Chega no piseiro Assis.com Assis.com Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, Felipe, pense no foguete Se a amiga não me iludiu, estourou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada e fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada e fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela desgramada e fui embora Do início, já se interminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar Mas só que o filho que terminou, foi largado com a espera Segui minha vida até ela começar, seria dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto, eu tava, eu tava, eu morria de rada E ela tava, você rapaz? O seu homem não tava, até ele, tava morrada Eu implorei pra matar, cara madrônia E se eu tava solteiro, eu tava solteiro, eu morria E implorei pra matar, me manda embora Seu preso, pra sua vida, essa verdade no riso Até que me aceita, eu vou matar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Um início, foi assim, dez minutos, até Brad Cadava o seu lado, não precisa ligar Às horas, fui eu, que terminou e pegou largado com a espera E é um búzio que me rebra atéonds E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que o rosto que eu tava, eu tava morrendo de raiva E ela tava rindo cada vez que eu olhava O cinto não tava dentro, tava dando porrada Ele florei pra voltar E ela me mandou amanhã E disse que eu tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Florei pra voltar Me mandou embora Sou péssimo da sua vida, só me guardar com o riso Ele que me aceita de banda Se eu disser que eu tô solteiro porra nenhuma Se eu disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança E o meu dedo mostra Ela me deixou em meio de um mês A praia ainda tem O ser doce é puro Na mente ainda tem ela usando Mota o mamão Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E chorou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol na aliança E o meu dedo mostra Na fronha ainda tem o ser doce é puro Na mente ainda tem ela usando Aquele bebidão Frentinha Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essas erradas eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou E hoje não tem beijo e não tem abraço Hoje é barato é pisar de casa Salta aí Chama a bebê Eric Lund Você é Eric Lund Eu sou seu avião Chama É na pressão aí Eric Lund Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Com saudade do meu beijo Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu amigo Aí Esse seu namoro Tá ficando feio E volta logo esse sujeito E volta aqui pro seu amigo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Eu tô pra que tu se enganar Eu tô pra que tu se enganar Eu tô pra que tu se enganar E volta aqui pro seu amigo E volta aqui pro seu amigo Vai! Eu ouviu! Alô, Flávio Cibone, alô, Rafael de Lima! Ultra promoções! Para Marcelo Barraca, né? Moreno, Moreno! Moreno, Moreno! Chama naquele jeito, daquele jeitinho! Vamos embora, não vi! Vai! Alô, vaqueiros, vaqueiros do Brasil aí, os vaqueiros! Prepara os vaqueiros aí, vai! Alô, Zé Cantor! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Da Paraíba pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Ei! Menina linda, por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuidadão! 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 Menina linda, por favor Cuidadão! 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 Alô, meu vaqueiro! Alô, Fabiano Falcão! Alô, Fábio! Prazer, boa sorte! Espírito de hoje, meu cavalo vai pra ti! Quem gostou bate palma aí de casa, vai bebê, vai bebê! Amor! 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 Eu só quero o seu! Se for embora agora, vai ficar sem medo! Amor! Eu quero um filho seu! Eu não sou o povo em verde! Que cada um bar! Para pra ver! Eu vou tentar sem medo! Eu vou tentar sem crescer! E tudo que eu te dei de bom! Lembra da gente no seu parto nobrelo! Embaixo do seu embredor! Não vai saber o que fazer! Vou tentar te bater! O silêncio trazer minha voz! Não vai saber o que beber! Esse vinho do meu lado vai ser! Não vai saber o que fazer! Vou tentar te bater! O silêncio trazer minha voz! Não vai saber o que beber! Esse vinho do meu lado vai ser! Amor! Eu só quero o seu bem! Se for embora agora, vai ficar sem medo! Amor! Eu quero um filho seu! Se for embora! Para pra ver! O vantagem de crescer! E tudo que eu te dei de bom! Lembra da gente no seu parto nobrelo! Embaixo do seu entredor! Não vai saber o que fazer! Vou tentar te bater! O silêncio trazer minha voz! Não vai saber o que beber! É o silêncio trazer minha voz! É o silêncio trazer minha voz! Não vai saber o que beber! É o silêncio trazer minha voz! É o silêncio trazer minha voz! É o silêncio! É o silêncio trazer minha voz! 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 Pensa! 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 Não quer dizer que vai voltar! Me superar! Não quer dizer que eu esqueci! A gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Se você quiser, sobrou amizade Sem muito intimidar E vai aí! É só hoje, é só hoje Sem abraço e bebê Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje, é só hoje Sem abraço e bebê Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje, é só hoje Sem abraço e bebê Esse é o comportamento de um ex-casal É só hoje Tchau, tchau, tchau. Sem abraço e me beijo, é seu comportamento de um ex-cassal. Sem contato corporal, sem contato corporal. Serra e Luan, papai em casa. Eita, pô, rosa. Gira a CD. Gira a CD. Chama mais um sucesso, vai daquele jeito. Olha o sucesso aí, meu irmão. Pesadinho de luxo. Vai dizer, eu sou música de verão. É show! Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Vai dar saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes O quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai dizia Prêmio de verão Sua música Vai vizinha é top de verdade É top de verdade Fica comigo Fica comigo Meu mel Tira desde as mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Vou lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Você pode me Canta comigo Canta comigo assim ó Meu mel Não diga Cadê? Cadê? Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Meu mel Não diga Não diga Adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Sua música Sua música Ponto, compra, PR Vai vizinha Prêmio de verão Tamo já É pisadinho do luxo Apaixonando os corações É pisadinho do luxo Olha o repertório Novo meu filho Ao vivo Na vizinha Sua música De verão Pra cima Vá Olha o piseiro Vem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso Zé Roqueiro Respeitado irmão, que canção é essa? Vamos embora, vai! 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 Eu bebo cerveja, enquanto só no paredão toca, cega o seu ador de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Luí, que atualiza só, hein? Pra São Galano de Recife, não vou não. Já dispensei a gada que eu tava. Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que grave. Enquanto só no paredão toca, cega o seu ador de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cega o seu ador de cereja. E eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cega o seu ador de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto só no paredão toca, cega o seu ador de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E aí, eu bebo cerveja. E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta O vaqueiro vai dizer Quem fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração convarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de bagaceira E ela não tá lá E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira E ela não tá lá pra me abraçar 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.